O Unifra Entrevista está de volta e está conosco a professora de História da Unifra, Paula Bousan. Professora, quando as mulheres começam a ocupar o mercado de trabalho? Esse é um aspecto bem interessante na história. Elas começam a ocupar o mercado de trabalho de uma forma ostensiva ou de uma forma mais pública. Porque se a gente for perceber e estudar, as mulheres sempre trabalharam em todos os períodos históricos. Mas elas estão muito ligadas aos trabalhos domésticos, aos trabalhos nas feiras, ao trabalho sempre próximo da mãe ou como aprendiz em alguma profissão. Costura não era tanto um trabalho que se empregava porque todo mundo tinha que saber costurar. Antes da fábrica, a gente tem que fazer as próprias roupas. Por isso que é um grande atributo uma mulher que sabia costurar. Porque ela tinha que costurar as roupas da sua família. Claro que contemporaneamente, algumas pessoas brincam e dizem, mas você não sabe costurar, não sabe pregar um botão. Hoje, para nós, isso não é nenhum drama. A gente compra uma outra roupa, enfim. Mas há muitos anos atrás, não saber isso é não saber costurar nem para si, nem para a sua família. Isso é um desastre. Uma mulher que não sabia fazer isso. Mas, enfim, então elas estão sempre trabalhando, elas estão sempre envolvidas. Elas começam gradativamente, principalmente aquelas profissões consideradas adequadas. Professora. A professora é uma profissão adequada, porque elas são vocacionadas. E aí os sindicatos diziam assim, é bom que as mulheres sejam professoras, isso lá no século XIX. Porque a gente não precisa nem pagar tão bem elas assim, porque elas são vocacionadas. São coisas assim que a gente hoje ri, né? Porque não se entendia que o trabalho feminino estivesse no mesmo patamar do trabalho masculino. O homem é sempre visto como mais capaz. E se a gente for ver, ainda hoje, para mesmas profissões, homens e mulheres ainda não estão equiparados. A gente não ganha exatamente a mesma coisa. A gente está muito mais próximo do ideal. Mas é tudo uma caminhada. Então, assim, elas saem para o espaço público, principalmente para ocupar o lugar dos homens nas fábricas, massivamente, com as guerras mundiais. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas se a gente for olhar desde o início da industrialização, algumas indústrias dão preferência para mulheres com filhos pequenos, porque mulheres são muito mais fáceis de você comandar. E elas trazem um anexo, né? Que é o seu filho, que ganha pouquíssimo, que é muito explorado, mas que trabalha ali perto da mãe e que também é fácil de comandar. Normalmente são fábricas de tecido, porque as crianças ficam próximas das máquinas, catando os pedacinhos de algodões que caem, para refazer o fio, para fazer o tecido. Então, mais depois, Primeira e Segunda Guerra Mundial é quando, efetivamente, a gente não consegue mais dizer para elas, voltem para casa. Não tem mais esse, voltem para casa. Então, assim, a gente vê que elas trabalham, mas elas trabalham e isso fica, vamos dizer, sempre num aspecto mais silencioso. Elas ganham menos, elas são mais exploradas, junto com elas, as crianças. Bom, e contextualizando um pouquinho agora em termos de Brasil, na década de 70 surgem os movimentos sindicais, né? E o movimento feminista no Brasil. O que isso representou? É assim, já o movimento sindical no Brasil, ele já, vamos dizer assim, ele é, vamos dizer, mais forte, tem outra tonalidade já nesse período que você citaste, mas a gente já tem movimento sindical na virada do século XIX para o século XX. E o movimento feminista, a gente começa a entender, todas essas contradições que eu estou colocando aqui, que às vezes a gente ri dessas contradições que eu estou falando, ou desses momentos, ele culmina, vamos dizer assim, uma das culminâncias é o movimento feminista. A gente já vê desde as sufragistas, né, que são aquelas que eu estava falando no outro bloco, que estão lutando pelos direitos políticos, que no Brasil a gente só vai ter na década de 30, né? Nos Estados Unidos, em 1900, é na década de 10, é durante a Primeira Guerra Mundial, tanto que as mulheres começaram a ser presas, porque elas eram tidas como, que não eram patriotas, porque elas estavam exigindo direitos políticos enquanto os homens estavam na guerra, em vez de estar lutando para os homens voltarem. Então, vejo assim, nem os sindicatos gostavam das sufragistas. Eles não defendiam, vamos dizer, a melhoria de emprego para essas mulheres no momento. Então, assim, isso como base desse movimento, é uma necessidade, eu creio, eu entendo o movimento feminista como uma necessidade de afirmação dessa mulher, que até aquele momento, né, a gente vai ter assim uma historiografia, historiografia é o que se escreve sobre o que acontece, é o que se escreve sobre a história. Não vou aqui definir história, porque aí não teria tempo, ele iria me cortar, mas historiografia, vamos dizer, ela cresce, amplia o que a gente considera de objeto, aquilo que a gente vai estudar, não são mais só os grandes homens, os grandes feitos, os políticos, mas estudar as mulheres também. Então, a gente tem um braço do movimento feminista que vai, vamos dizer, procurar na historiografia, ou vai incrementar a historiografia, ou são também historiadoras, essas mulheres. Mas é uma necessidade de dizer, olha, nós somos tratadas diferentes, sim, e nós precisamos serem tratadas iguais, porque nós somos seres humanos. Nós somos, vamos dizer, de gêneros distintos, mas isso não significa que nós somos menos. Então, há uma necessidade de afirmação desse feminino, e que, quando as historiadoras começam a pesquisar, o que elas percebem? Um imenso silêncio, um imenso silêncio, uma dificuldade muito grande de se encontrar as mulheres em outros períodos históricos. E elas começam a perceber que, para encontrar essas mulheres, elas vão ter que procurar cartas pessoais, elas vão ter que procurar diários, porque parece que elas são invisíveis, mas, na verdade, elas estão sempre dentro dos movimentos, mas não são necessariamente destacadas. E isso no Brasil também. A gente tem uma dificuldade quando vai escrever. Às vezes a gente encontra a mulher quando a gente encontra a criança também. Às vezes a preocupação vem primeiro com a criança e depois com a mulher. Historicamente, primeiro com os animais, depois com as crianças, depois com as mulheres. E hoje, o que se pode dizer da mulher, assim, que papel que ela assume diante da sociedade? Ah, isso seria, vamos dizer, falar uma tese muito grande. Falar de uma percepção, assim, o papel da mulher é diferente. Ela está no mercado de trabalho, ela, ele não comentou, mas 70, assim, com a questão dos anticoncepcionais. Quer dizer, antes uma mulher sempre que tinha uma relação sexual, ela estava, será que engravidei, será que eu não engravidei? Os homens não tinham necessariamente essa preocupação de, será que eu fiz um filho ou não fiz um filho, né? Então, quando elas conseguem desvincular essa vida sexual gradativamente da maternidade, isso também dá uma liberdade maior das mulheres. Inclusive para ter filhos mais tarde, inclusive para se profissionalizarem. Então, assim, vão reduzindo os preconceitos porque as pessoas estão se formando, se graduando, buscando o seu espaço. Quer dizer, acho que nunca teve tantas mulheres em cursos de graduação, assim, no Brasil inteiro, isso em outro momento não existiu tanto. Mesmo porque os cursos de graduação no Brasil e a expansão não são muito antigos, são recentes. Então, assim, elas têm um papel muito importante, elas estão assumindo o protagonismo de suas vidas, né? Então, elas não precisam necessariamente sair debaixo da proteção do seu pai, casar, mudar o sobrenome, né? Que era uma outra questão, assim, se por acaso mudou o teu sobrenome, a pessoa te perguntaria imediatamente, tu casou, não teria nenhuma outra opção para isso, né? Não teria, ou se tu tivesse grávida, alguém ia olhar para ti e dizer, casou, né? Isso vem sempre junto. Então, assim, as mulheres trocavam seus sobrenomes, os homens sempre casavam e não trocavam. Por que precisa trocar? Assim, uma pergunta simples, não é fazer uma apologia de trocar ou não, simplesmente perguntar. E, em muitos momentos, isso foi muito ofensivo, perguntar, como você não quer ser minha, né? Quase isso, quase propriedade do marido. Mas, enfim, então ela tem esse papel que, às vezes, assusta o homem. A gente vê, assim, pode ser mãe? Pode. Pode ser profissional? Pode. Não quer dizer que vai ser necessário, mas pode. Caminhando junto a isso, ainda a gente tem, precisa de delegacia da mulher, tu precisa de uma legislação que realmente ampare a mulher, que foi a legislação da Maria da Penha. Se não me engano, em 2005, o historiador sabe muito a data, mas, às vezes, pode ser perder em tanta data que tem. Isso mostra também, se tu precisa de legislação, se tu precisa proteger, mostra também que tu tem uma violência que é constante contra essa mulher. Então, ao mesmo tempo que ela está conquistando esses espaços, ampliando esses espaços, que ela está nesse mercado de trabalho, que ela está assumindo o protagonismo mesmo da sua vida, da sua decisão, ela ainda sofre violência, ainda ganha menos do que os homens. A gente tem ainda muita coisa para se avançar. Muito, muito. E isso por movimentos sociais, por questionamentos, questionamentos simples, questionamentos de coisas que aparentemente são naturalizadas. Tá bom. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Eu agradeço a sua presença aqui, professora. Eu agradeço a oportunidade. Foi um prazer. O Nifra Entrevista fica por aqui. Uma ótima semana e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho